Olá meninas, eu vou ensinar para vocês como fazer um purê maravilhoso, super diferente, super gostoso. Olha só, você vai pôr a batata para cozinhar, corta em tamanhos mais ou menos iguais e acrescenta um raminho de hortelã, isso mesmo que você ouviu, hortelã. Vai dar um gostinho muito especial na batata. Então vamos aguardar a batata cozinhar para continuar com a nossa receita. Já tirei a batata do fogo, você vai amassar bem a batata, lógico. E a hortelã tirou o raminho, a hortelã era só para dar um gostinho especial na batata, seus convidados vão querer saber o seu segredo. E eu ponho no purê creme de leite, é creme de queijo, desculpa, tá com creme de leite na cabeça. Creme de queijo. Você pode comprar qualquer marca, tá? Eu não trabalho nessa marca aí, aliás, eu não vou falar o nome não, que não pode falar o nome. Aí você põe uma colher de sopa do creme de queijo, vai misturar. E leite, eu ponho pouco leite no purê. De acordo com a quantidade que você fizer, você põe o leite. E vai amassando para ver o ponto. O purê gostoso mesmo, é um pouquinho duro, não é aquele purê mole desmanchando, não. Olha aqui, o purê eu já amassei bem. Você amassa até dar um ponto que ficar consistente. Quando você vê que ele tá com uma consistência boa, mole, bem cremoso, esse é o ponto. O creme de queijo, você pode colocar qualquer marca, tá? De sua preferência no purê. Ao hortelã também, você pode pôr mais galhinhos de hortelã, além daquele que eu coloquei, dois, três galhinhos de hortelã, só para dar um gostinho especial na batata. Então, vai ficar muito show. E a textura, se você achar, você acrescenta mais leite, até dar a textura que você quer. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar uma receita de sopa de macarrão, simples, básica, para a mulherada aí que quer simplicidade e rapidez. Olha como ficou show, gente. Ó! Hum! Maravilhoso! Eu amo! Beijo pra todas vocês, se inscrevam no canal e deixem aquele like. Beijo pra todos vocês, se inscrevam no canal e deixem aqui. Beijo pra todos vocês, se inscrevam no canal e deixem aqui. Beijo pra todos vocês, se inscrevam no canal e deixem aqui.